Vamos para a categoria feminina, em décimo lugar, Jéssica Boussacra da Rocha. Aplausos. 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 Vamos para a mesa. Vai, Aplausos. 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 Bora cuidar o lugar da equipe de Paulilha Carine do Santos. Aplausos. Obrigado. Sexto lugar de registro, quem será? Não é o Igor, Mariana Cadillac. Quinto lugar da equipe de Paulinho, na casa do Marques. Obrigado. Quarto inverno, Sara Beatriz Silva Oliveira. Terceira colocada, Elie Priscila Betti. Aplausos Aplausos Eu também vou ser campeão dos veteranos! Péssimo no cara. Campeão, só se por... Só se por dos campeonatos. Ai, precisamos de uma de gelo. Você é chata, hein, moleque? Nossa! Ai, eu gosto, tá? Ai, eu ganho. Ah, não, eu ganhei porque eu bebei um duplo, senão eu... Chocolate! Se eu não tivesse levado a dupla, eu gosto... Eu não estou com quem foi... O que ele não se pense... É muito bom quando você vier, mas que você vai ver eu com o pé do caos. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Eu falo. Eu falo aqui em casa do pecado. Eu falo aqui em casa em casa. Eu falo aqui. O que é que é uma coisa que eu falei? Vamos filmar aqui, tá? Enquanto eu vou lá receber, tá? Aqui você aproxima e distancia. Tá vendo aqui o dedo aqui? Interessante, interessante. Interessante, interessante. Filma. Interessante, interessante. Adiós.